Bom dia, estudantes da Escola Fênix, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham passado bem o final de semana. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, vamos dar início a mais um tema de arte com a professora Emanuele. Lembram que semana passada a gente falou sobre a harmonia das cores. Hoje, nós vamos construir o círculo cromático. Então, o que eu vou precisar? De uma folha sulfite, de uma canetinha preta e das três cores primárias, amarelo, azul e vermelho. Não esqueçam do potinho d'água, do pincel e de um paninho. Então, pessoal, por que a gente vai fazer esse círculo cromático aqui? A gente vai fazer porque a professora vai explicar para vocês as cores complementares quais são. Mas, para isso, a gente precisa construir o círculo cromático. Vamos começar pelo azul aqui. A professora já fez uma divisão de 12 triângulos nesse círculo. Vocês podem pegar o molde de um potinho, tá? E vou começar pintando qualquer um deles de azul, o azul puro que vocês têm aí em casa, tá? O azul da tinta guache mesmo. Eu gosto de pôr um pouquinho de água porque eu acho que a tinta é muito espessa, sabe? Muito grossa. Então, eu vou limpar meu pincel, vou pegar a segunda cor primária, que é a cor vermelha, e vou pintar do lado oposto, do outro lado desse azul aí, tá? Ou vocês podem contar ali três espaços vazios. No quarto, vocês vão pintar o vermelho. Peço para os pais responsáveis e ajudar os nossos estudantes a completar essa atividade, porque a gente vai usar a semana toda esse círculo cromático para aprender o que são cores complementares, tá? Para a gente poder visualizar melhor. Cuidem para não passar dos ladinhos aqui, ó. A professora está cuidando bem para não passar dos ladinhos, para não borrar e não fazer outra cor depois, porque todos esses espacinhos vão ser preenchidos. Ó, não façam isso. A professora não tomou cuidado e acabou manchando a tinta ali de verde, tá? Então, do lado oposto dessas duas, eu vou pintar de amarelo. Então, eu pintei azul, pulei três, pintei vermelho, pulei três e pintei amarelo. Agora, nós vamos começar a misturinha. Vamos começar pelo amarelo, amarelo e o vermelho, que misturados da cor secundária laranja. O laranja está mais próximo de qual cor? O vermelho. Então, eu vou colocar ele do ladinho do vermelho aqui, ó. Tô pintando esse meu espacinho. Opa, borrou ali um pouquinho por causa da canetinha da professora, que não é permanente, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, eu pintei de laranja do lado do vermelho. Agora, eu vou pôr cada vez mais amarelo, porque eu estou me aproximando da cor amarela. Então, eu vou colocando cada vez mais cor amarela. Misturei bem, deu um laranja mais claro, né? Olha ali, ó. Borrei mais um pouquinho. Vai acontecendo, vou lavar o pincel de novo e vou pôr aqui a tinta e vou continuar. Tomem bastante cuidado para não borrar, tá bom? Aí. E mais um pouco de amarelo para dar um laranja mais claro ainda, que é o mais próximo do amarelo. Aqui eu já fechei. Já fechei as três cores, as três nuances que ficam entre o vermelho e o amarelo. Vamos lavar o pincel. Minha água tá um pouco sujinha, mas vocês vão trocando de vocês. Vão pausando o vídeo e vão trocando. Sequei bem o pincel. Agora, vamos continuar lá do vermelho e do azul, né? O que que fica entre essas duas cores. Primeiro que vai dar o roxo, né? As nuances que vai se formar com o vermelho e o azul é o roxo. Então, vamos lá preencher. Vou pôr um pouquinho d'água, tá? Para não ficar tão forte. A professora falou que não gosta de usar tinta pura ali do potinho, porque ela é muito grossa, né? E vocês não usem muita tinta, senão vai acabar rasgando o papel de vocês e vai ficar feio. Vai começar a soltar papel, assim que vai ficar feio. Vamos colocar cada vez mais vermelho, porque a gente tá se aproximando do vermelho. Aqui eu demoro um pouquinho para acertar o tom, porque eu acho que esse é o tom mais difícil de encontrar, que é um roxo médio. Não é nem violeta, não é nem roxo. Então, a professora sempre demora um pouquinho para encontrar o tom. E aqui, pela câmera, talvez não dê para ver bem, mas ele tá mais próximo do roxo, tá, pessoal? Depois a professora vai erguer a folha, vai dar para vocês verem bem. E vamos tentar agora mais um tom. Esse também é difícil de fazer, mas vamos tentando. Vou tentar do zélio novo. Coloquei mais azul ali. Peguei um pouco do azul, do vermelho, misturei na outra ponta. Sabe que quando, às vezes, não dá muito certo a mistura, assim, eu faço o seguinte, eu uso branco. Lembra que eu falei para vocês que o branco, ele serve para iluminar? Então, eu vou pegar um pouquinho de branco aqui e vou colocar para dar o tom que eu quero. Senão, eu vou demorar muito para encontrar esse tom, vocês vão cansar de ficar olhando o professor aí, né? Ó, agora deu certinho o tom que eu queria. Deu um violeta mais claro. Agora sim, ó. Enchei bem os cantinhos. E agora sobrou para a gente as cores entre o azul e o amarelo. Então, nós vamos misturar essas duas cores. Eu vou explicar para vocês depois que as cores complementares, a gente deve ter o círculo cromático para a gente poder olhar, visualizar, misturar as cores para fazer o desenho, tá? Então, ó, misturando o azul com o amarelo da verde, que é a cor secundária, né? Agora nós vamos cada vez mais colocando azul no verde. Aí, mais azul. Mistura, mistura, mistura. Deu, ó. Deu, ó. Deu um verde mais verde azulado, aquele verde mais puxado para o azul. Muito bonito esse verde. E, por fim, nós vamos chegar no azul bem clarinho, que quase que um azul céu. Que fica entre esses dois tons. Então, não tenha medo de misturar a tinta aí. Agora a professora vai pôr um pouquinho de branco de novo para dar aquele azulzinho celeste. Pronto. Terminou. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o nosso círculo cromático. E amanhã a gente vai falar sobre as cores complementares. Um beijo e até amanhã. Tchau.